Padre, a sétima festa em louvor à Nossa Senhora do Quermo trouxe muitos benefícios para a Igreja Católica, principalmente aqui para a Igreja da Praça Matriz. Entre esses benefícios teve-se total bruto, valor expressivo arrecadado, teve também o montante retirado para cobrir as despesas, porém o valor total fechou numa quantia o que era esperado por vocês, ou foi superior. Como vocês analisam? Com certeza, né? Toda mudança causa, de certa forma, uma insegurança. Então a gente mudou o lugar da festa esse ano, mas com a graça de Deus, com a intercessão de Nossa Senhora, foi um sucesso. A grande maioria, claro que a gente não agrada a todos, mas a grande maioria gostou muito do lugar onde foi a festa, com um clima mais acolhedor, mais aconchegante, mais quentinho, né? E além do espaço bem maior. Inclusive aqueles que são voluntários, tanto na cozinha quanto no bar, estão também agora dentro da festa. Então eles ficaram muito felizes por poder participar de alguma forma também da festa. Mas graças a Deus tivemos um saldo muito positivo. Foi muito bom, graças ao apoio, à dedicação intensa, principalmente dos festeiros, né? Que se dedicam desde janeiro, podemos dizer, pelo sucesso da festa, comércio de Carmo do Rio Claro. Todas as pessoas que realmente amam Carmo do Rio Claro, amam a sua padroeira, que são católicos, também não católicos, que ajudam muito a nossa realização da festa. Então nós tivemos um saldo esse ano, bruto, de R$ 419.422,28. Totalizando as despesas, foram R$ 119.249,60. Então o total líquido arrecadado foi de R$ 300.172,68. Então lembrando que nesse valor ainda não está contabilizado algumas doações em café, nem também algumas doações em gado. Então vamos entrar mais um pouquinho ainda nesse valor, né? E esse valor de R$ 300.000, como ele pode ser investido e revertido aqui para a paróquia, aqui também para a Carmo do Rio Claro? Já tem algum plano, algum projeto de alguma mudança? Sim, com certeza, muitos são os planos, né? Mas, assim, toda a renda de festa, de eventos que nós fazemos, nem sempre são para aplicações em reforma, em esses tipos de coisas, mas são para manutenção da paróquia como um todo, né? Porque não tem só a Igreja Matriz. Temos a Capela São Benedito, como ano passado foi reformada, que está uma belezinha, uma gracinha, foi bem cuidada, né? Tem outras igrejas também para serem cuidadas. Mas, com certeza, parte desse dinheiro nós queremos, sim, inserir aqui na nossa Igreja Matriz, né? Que é a mãe de Carmo do Rio Claro, uma igreja que é bicentenária. Não é igreja, mas a paróquia, sim, que é uma das mais antigas da nossa diocese. Então cuidar com carinho aqui da casa da nossa mãe, a Senhora do Carmo. Uma prioridade que tanto os conselhos, todos os dois conselhos da nossa paróquia dizem, tanto o CPP como o CAEP, que é o Econômico, é a urgência da parte elétrica da nossa Igreja Matriz. Então nós vamos dedicar, se Deus quiser, a cuidar dessa parte. A prioridade futuramente será a parte elétrica da Matriz. E já encerra uma festa pensando em outra? Como vai ser esse cronograma ainda festivo da Igreja? Sempre assim, né? A gente com certeza encerra. Agora tem um período para a gente poder dar uma descansada, descansar a cabeça um pouquinho, né? Descansar os festeiros, os casais. Mas depois, no finalzinho do ano e comecinho do outro, a gente já começa com a todo vapor a preparação da oitava festa. Em louvor à nossa Senhora do Carmo, que já virou tradição. Não só em Carmo do Rio Claro, mas também na região. Paulo Otávio para o Portal Onda Sul. Então, vamos lá.